É, dá licença, o Dark Gable. Mas caso não tenha reparado, ela tá comigo. Eu disse a ele. Ô, princesa, por que você não larga esse teco-teco e embarca no meu jato? É, dá licença, rintintim-tim. Vem cá, eu aconselho você a decolar de uma vez e sumir da minha frente. Não acredito, não acredito. Will, esquece, deixa pra lá. Ah, não, ele começou e eu vou terminar. Ah, não, ele começou e eu vou terminar.